Bom, eu acho que hoje até sei o motivo, mas ela é Noronha. É, não. Quero falar sobre nós dois. Se Deus soubesse da tristeza lá nas terras, andaria lá pra cima. Todo amor que há na terra, no rancho frio. MG2. Oferecimento. Rezato. Conheça independência residenciais. E Grupo Candelária. Carinho e respeito sempre. Depois de mais de 12 horas interrompido, o tráfego de trens é liberado em Jujufora. Circulação foi suspensa após composição atingir o ônibus que teve pane quando passava pela linha férrea. Obras de duplicação da BR-040 na região vão começar em 2030. Nova empresa assume definitivamente a gestão da rodovia em agosto. Bia Ferreira, boxeadora criada em Jujufora, estreia com vitória nos Jogos Olímpicos. A gente fala disso e muito mais agora ao vivo na TV e também pelo G1 Zona da Mata. Fica com a gente que o MG2 dessa segunda-feira já está no ar. Boa noite. Depois de mais de 12 horas interrompido, o tráfego de trens foi normalizado em Jujufora por volta de 11 horas da manhã desta segunda-feira. A circulação foi suspensa após uma composição atingir um ônibus de turismo que teve uma pane quando passava pela linha férrea. O motorista e seis passageiros conseguiram sair antes da batida.